Que haja uma mudança de hábito, é muito importante chamar atenção para os perigos, não é, doutora Thais? O que já sabemos em relação à nossa saúde? Em relação à nossa saúde, você já comentou que vários órgãos do nosso corpo já foi detectado a presença de microplástico, pulmão, coração, placenta, o sangue, mostrando que é uma substância que está circulando, que a gente não entende muito bem o que isso significa. Você tem uma partícula desconhecida, que até 50 anos nunca o nosso corpo entra em contato e hoje você tem ela circulando. E muitos estudos já foram feitos em animais, mostrando diversos efeitos tóxicos. E hoje se estuda muito como essas partículas e tudo o que tem dentro dela, lembrar que o microplástico não é só o plástico. A gente tem todos os aditivos que tem dentro do plástico, que é um outro problema gigante. Porque para o plástico ter as suas características diferentes, a cor, resistência à chama, flexibilidade, são colocados muitos aditivos, mais de 5 mil aditivos. Sendo que 1.500 deles já sabem que são tóxicos para a saúde, já tem estudos mostrando isso. Então, tem o plástico e tem o aditivo grudado nele, que a gente não pode esquecer, que pode ser cancerígeno, neurotóxico, disruptor endócrino, uma série de problemas. O plástico polímero é uma substância inerte, estando dentro do nosso corpo. Quando você estuda, por exemplo, células humanas que são expostas a esse tipo de partícula, você vê que ele causa diversos danos, como produção de enzimas, substâncias inflamatórias, alterações da parede celular, danos ao DNA. Então, os potenciais de isso ser patogênico e causador de doença é grave, é certo praticamente. Só que nós já sabemos, não é? Já sabemos. A gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar, qual a concentração que a gente precisa, quanto que tem no pulmão ou quanto que tem que estar circulando no nosso sangue para isso, às vezes, dizer assim, ah, isso é causador de doença realmente, né? Agora, Bruno, o ACATU, ele estuda o comportamento do consumidor, o consumo consciente há décadas, né? E nesse sentido, o que você pode trazer para a gente de pesquisa nessa relação do consumidor com o plástico? Muitas vezes o consumidor, ele tem se atentado um pouco mais com essas questões quando a gente fala de sustentabilidade, de consumo e tudo mais. O plástico, principalmente, ele é um dos mais citados quando a gente entra nesse tema, até porque as pessoas associam muito também a questão de resíduos, né? Quando falam, às vezes, de meio ambiente e sustentabilidade, um dos primeiros pontos que as pessoas mais costumam associar é a questão de resíduo e, dentre eles, principalmente, o resíduo plástico, né? Que é o que as pessoas mais têm contato. Muitas vezes a gente acaba entrando na questão, vendo o plástico como o vilão da nossa vida, mas, na verdade, algumas coisas a gente não tem alternativas, né? Então, ele tem, de fato, uma função a cumprir. Mas, por outro lado, é a questão, principalmente, como a professora comentou, dos plásticos de uso único. É isso que a gente tem visto, que o consumidor, ele tem uma preocupação nas nossas últimas pesquisas. Quando a gente avaliou, por exemplo, a seriedade dos problemas globais, né? Falando com os brasileiros, cerca de 75% vê essa questão do resíduo de plástico de uso único como muito sério. No entanto, a gente ainda vê também uma discrepância quando a gente fala da teoria para a prática, né? Que, às vezes, não tem muitas alternativas ou, às vezes, é a versão mais barata. Então, o consumidor... Vê o problema, mas não está disposta a mudar de hábito. Muitas vezes são hábitos também que estão há anos ali, que vão ser mais difíceis de serem mudados, né? Nós começamos aí chamando a atenção de que respiramos... É um estudo do Instituto Norte-Americano de Física dizendo que nós respiramos um cartão de crédito por semana em microplástico, que é uma coisa... um número absurdo. Tem uma outra, que é da Universidade Estadual de Nova York, que conduziu testes com a água engarrafada de 11 marcas líderes do mercado, vendidas em 9 países, inclusive aqui no Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte, nesse estudo com o microscópio infravermelho, os pesquisadores identificaram partículas de microplástico invisíveis a olho nu em 93% das amostras. As quantidades variaram de 10 partículas por litro em algumas garrafas até 350 partículas por litro em outras.